O que é o nhoque de polvo? Aí é só as perninhas do polvo picada E a cabeça deitar no mar? Tá lá na peixaria O monstro cortou assim? Cortou Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro Mas por quê? Pra comer, amor, igual corta o boi, corta a galinha A cainha? Ninguém come também Ninguém come a galinha? É, é os animais É? É Mas vamos comer o nhoque? Come a batata então Só batata e sorros Tá Nem o polvo é os animais Tá bom Todos esses são os animais Peixe é os animais Polvo é os animais Cain é os animais Vaca é os animais Poco é os animais É Então Quando a gente comeu os animais Eles morrem É Por quê? Pra gente poder comer, meu amor Porque eles morrem Não gosto que eles morrem Eu gosto que eles ficam em pé É Então tá bom Então a gente não vai comer mais não Tá bom? Tá Esses animais Tem que cuidar Antes Não comer Tá certo, meu filho Então come a parte da batata e do arroz